Os vírus são as formas de vida mais simples existentes. Eles são formados, em geral, por uma molécula de material genético, uma molécula de DNA ou RNA, e um envelope, um envoltório, que os separa do meio externo. Consequentemente, eles dependem de outras formas de vida para o seu objetivo, que é de se reproduzir, de se multiplicar. Os vírus vão depender do ser humano, ou de um outro animal, ou de uma planta, para sobreviver. E, no caso do vírus da febre amarela, ele é capaz de se multiplicar no ser humano, em algumas espécies de primatas, em alguns marsupiais, e, possivelmente, até em alguns roedores. E, além disso, faz parte do ciclo de vida dele, uma etapa de vida no mosquito, no inseto. Esse processo de transmissão entre primatas não humanos, insetos e humanos, é resultante da evolução das espécies. Então, essas espécies evoluíram conjuntamente. Então, não dá para dizer quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. As três espécies convivem e esse modo de transmissão foi aperfeiçoado com a evolução das espécies durante, provavelmente, milhares de anos. O que a gente tem de mais concreto é que os macacos das espécies do gênero aluata, que são os bugios e tal, eles são mais suscetíveis até do que o ser humano. A febre amarela, entre eles, tem uma letalidade muito maior. Ou seja, grande parte deles morrem, como a gente viu, como está sendo relatado, aqui no horto florestal, que praticamente todas as famílias de macacos dessa espécie que viviam no horto foram dizimadas. Então, eles servem de alerta para a ocorrência de febre amarela e que permitem que a gente se antecipe, vacine os humanos antes de ter casos humanos ou contendo poucos casos humanos. Mas existe um ciclo, como todos eles morrem, existe um ciclo oculto aí, que provavelmente envolvendo outros animais que a gente precisa elucidar qual é esse ciclo. Porque se ele dependesse só dos bugios, o vírus também desapareceria. Vamos contar um pouquinho da história da febre amarela. Então, o que a gente admite é que a febre amarela e os vetores, ou seja, os vetores urbanos, o Aedes aegypti, chegaram ao Brasil pela via do tráfico de escravos. Então, os navios que traziam os escravos trouxeram gente doente e trouxeram também o mosquito. E esse ciclo se instalou aqui no Brasil e em outros países, em outras colônias das Américas, no Caribe e até mesmo na América do Norte. Da febre amarela urbana, então foi inicialmente o ciclo urbano, o vírus da febre amarela acabou encontrando na natureza das Américas, aqui da América do Sul, uma condição propícia para ele se reproduzir e reproduzir o ciclo silvestre que existia na África. Então, ele encontrou macacos suscetíveis e mosquitos silvestres capazes de transmitir o vírus entre os macacos. Então, a gente teve a introdução, primeiro nas cidades, primeiro na área urbana e da área urbana para as zonas rurais e de florestas. Já no século XX, a gente teve, a partir de 1937, a introdução da vacina e mesmo antes disso, com Oswaldo Cruz, em 1904, a gente começou a fazer controle vetorial. Juntando o controle vetorial com a vacinação, a febre amarela urbana, a modalidade de transmissão urbana, que depende do ser humano doente, do mosquito Aedes aegypti, que vai transmitir entre os seres humanos, essa modalidade foi extinta, foi eliminada do Brasil e grande parte de todo o continente americano. O ciclo silvestre também foi empurrado para as matas da Amazônia e do Centro-Oeste aqui no Brasil. E, durante várias décadas, permaneceu nessas regiões. O que a gente tem observado de diferente? Nas últimas duas décadas, então, não é apenas do ano passado para cá, mas do ano 2000 para cá, a gente tem tido um avanço, um novo avanço da disseminação do vírus entre os animais, entre primatas não humanos, que vem avançando na direção sul-sudeste. Então, isso está presente, o primeiro surto que dá esse alerta foi o surto na Chapada dos Veadeiros, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, próximo à Brasília, no ano 2000. Depois, já em 2003, nós tivemos um primeiro surto em Minas Gerais. Em 2008 e 2009, tivemos um surto de pequenas proporções aqui em São Paulo, na região de Botucatu. E esse surto acabou tendo alguns casos na sequência dele, que chegaram até Assunciono, no Paraguai, onde houve um pequeno surto com a transmissão urbana, onde não havia macacos envolvidos, apenas um ser humano chegou infectado de febre amarela, e havia mosquito com densidade suficiente para gerar a transmissão urbana, havia aedes o suficiente para gerar a transmissão urbana. Então, teve um pequeno surto em 2009, em Assunciono. Assunciono. E, de 2009 para cá, a gente via um período de relativa calmaria, de ter poucos casos, mas também continuando a ter casos já na região sudeste do Brasil. Até que, no ano passado, 2016, nós tivemos o maior surto de febre amarela silvestre já registrado no mundo. Nós tivemos quase 800 casos, quase grande parte deles em Minas Gerais, e esse número é maior do que todos os casos somados desde que a gente começou a contar do passado, desde a década de 50 até agora, não tinha 800 casos. Então, quer dizer, é algo que surpreendeu a todos a intensidade da transmissão desse surto do ano passado, que se propaga para 2018. Tradicionalmente, a febre amarela existe na África, na África subsaariana, na América do Sul, até ao Panamá, e a América Central até o Panamá, e a ilha de Trinidad, Tobago. No passado, já foi diferente. Então, chegou a ter epidemias em Filadélfia, no século XVIII, que Filadélfia, na época, era a capital dos Estados Unidos, que era um país recém-criado. Houve epidemias de febre amarela lá. Então, na modalidade silvestre, permanece sendo as áreas de mata da América do Sul e da África. A modalidade urbana vai depender da densidade de mosquitos e do número de pessoas infectadas, o suficiente para fazer com que uma população grande de mosquitos se infecte e passe a transmitir. E foi o que aconteceu em Luanda, na África, em Angola, em 2016. Veja só, no momento, a grande disseminação da modalidade silvestre está aqui no Estado de São Paulo, nas regiões do entorno da Grande São Paulo. Então, a grande parte, mais de metade dos casos diagnosticados até agora no Estado de São Paulo vem dos municípios de Mairiporã e Atibaia, que estão aqui, praticamente, um deles faz parte oficialmente da Grande São Paulo, o outro não, mas está muito próximo da Grande São Paulo. Ao mesmo tempo, a vacinação já vem acontecendo desde o ano passado, quer dizer, o Estado de São Paulo não ficou parado e vem vacinando maciçamente a região que teve uma grande concentração de casos em primatas, que foi a região de Campinas e Jundiaí, e avançando para a região de Mairiporã e Atibaia, avançando para o litoral norte e para a região de Sorocaba, para a região de São Roque e Sorocaba. Então, a gente está tentando, com esse esforço, fazer com que não ocorram casos humanos. Agora, para isso, depende da adesão de toda a população. Existe, sim. Na minha visão, existe, sim. Porém, citando mais uma das entrevistas que a gente viu nesse período do professor Pedro Vasconcelos, do Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará, ele colocou algumas hipóteses de por que a gente não tem ainda a transmissão urbana no Brasil. Então, nas hipóteses dele, a primeira delas é que a linhagem de mosquitos que existe nas Américas é uma linhagem do Aedes aegypti asiático, que é menos permissiva à febre amarela, ao vírus da febre amarela, do que a linhagem africana. Mas, entre os anos 50 e 70 do século passado, houve uma ação que tinha pretensão, na época, de erradicar o Aedes aegypti, com o uso de inseticidas, o controle vetorial muito intenso e essa ação foi bem sucedida durante algum tempo e a maior parte dos países das Américas ficaram em um período sem a Aedes aegypti. E quem recolonizou, a espécie que recolonizou, a linhagem, foi essa linhagem asiática que seria menos permissiva ao vírus da febre amarela. E uma outra hipótese que o Pedro também coloca é que a densidade de mosquitos, ou seja, a quantidade de mosquitos que nós temos nas cidades brasileiras seria inferior àquela necessária para se instalar a transmissão. Então, eu acredito que, na média, isso é verdade, mas existem locais nas cidades brasileiras com alta infestação e que, ao meu ver, nesses locais pode haver, sim, pequenos surtos se a estratégia de vacinação nossa não for bem sucedida, se as pessoas não aderirem em massa à vacinação.